Olá, galerinha do quinto ano! Tiogo aqui falando, né? Como é que estão vocês? Espero que estejam bem, né? E o que é que a gente vai fazer hoje? Nós vamos realizar a autocorreção das atividades primeiro da página 24 do módulo de matemática. Então, peço que todo mundo já coloque aí, que não pegou módulo ainda, dá um pause nesse vídeo pra até pegar o módulo. Quando retornar, aperta o play. Então, vamos começar aqui pela primeira questão. Alguns jogadores estão escolhendo as cores do escudo que vai representar o time de futebol do qual eles fazem parte. O escudo será retangular e, no centro, eles podem escolher entre quadrados de três cores diferentes. Então, nós temos aqui dois quadrados com cores diferentes, dois retângulos, desculpe, com cores diferentes, um retângulo amarelo e um retângulo laranja. E nós temos três quadrados. Um quadrado verde, um quadrado vermelho e um quadrado azul. Vamos ver o que a questão pede aqui na letra A. Letra A. Pinte os escudos no quadro a seguir, de modo a representar as opções de escudo que esse time de futebol pode formar. Ora, se eu tenho duas representações no retângulo e três representações no quadrado, eu vou ter seis possibilidades ao total. Depois, a gente vai mostrar aqui. É só fazer essa continha. Dois, duas possibilidades no retângulo, vezes três possibilidades no quadrado. Duas vezes três vai dar seis, seis possibilidades. Essas seis possibilidades pediu para a gente pintar. Então, essa primeira possibilidade aqui, acompanha a setinha. Eu tenho que pintar o retângulo de amarelo e o quadrado do centro de verde. Aqui embaixo, o retângulo de laranja e o quadrado no centro de verde. Essa daqui, o retângulo de amarelo e o quadrado no centro de vermelho, etc. Vou mostrar para vocês, vou mudar a tela aqui, mostrando para vocês como fica a resposta final. Bem, essa é a resposta final. Peço que vocês deem um pause e confiram para ver se vocês acertaram. Caso tenha acertado, coloque o seisinho de certo. Caso não tenha acertado, tenta corrigir aí, tá bom? Então, retornando para o módulo, nós vamos tentar responder essa letra B aqui. Represente a quantidade de escudos diferentes que esse time pode formar por meio de uma multiplicação. Eu já tinha até dito essa resposta, que eu poderia fazer essa multiplicação, representar essas seis bandeiras da seguinte maneira. Duas possibilidades de cores retangulares, vezes três possibilidades de cores quadrangulares. Dois vezes três, a resposta dá seis. Quem colocou essa multiplicação aqui, está certo. Ó, galerinha, tem gente aí que só vai colocar o número seis. Mas a questão está pedindo para representar por meio de uma multiplicação. Então, tem que botar a multiplicação dois vezes três, tá bom? Vamos lá. Letra C. Letra C diz assim. O escudo também trará o nome do time e os jogadores poderão escolher entre quatro cores diferentes para as letras. Podendo escolher uma cor para o retângulo, uma cor para o quadrado e uma cor para as letras, quantos escudos diferentes os jogadores podem escolher? Use uma multiplicação para representar. Ó, usar a multiplicação nesses casos é fácil. Então, ele vai poder escolher uma cor para o retângulo. Quantas cores eu posso escolher para o retângulo? Duas. Então, eu botei o dois aqui. Ele vai escolher uma cor também para o quadrado. Quantas cores eu posso escolher para o quadrado? Três. É vermelho, verde ou azul? Três. E ele também vai ter que escolher uma cor para as letras. Quantas cores diferentes eu tenho para as letras? Quatro, que a questão diz. Então, a resposta fica dois vezes três vezes quatro. Dois referente às cores do retângulo. Três referente às cores do quadrado. E quatro referente às cores das letras. Dois vezes três, seis. Seis vezes quatro. Resposta, vinte e quatro. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma questão. Tem sim aqui embaixo. Se os jogadores pudessem escolher mais uma cor para o retângulo, além das três cores do quadrado e das quatro cores para as letras, quantas opções de escudo eles poderiam formar? Use, novamente, uma multiplicação para representar. Então, agora ele está dizendo que ele pode escolher mais uma cor para o retângulo. Então, já tinham duas cores para o retângulo, né? Deixa eu voltar aqui em cima. Já tinham duas cores para o retângulo. Agora, ele vai poder escolher mais uma. Então, na conta vai ficar três para o retângulo, vezes três cores para o quadrado. Então, três vezes três. E vezes quatro das cores das letras. Então, vai ficar três vezes três vezes quatro. Esse primeiro três é referente às cores do retângulo. Esse segundo três é referente às cores do quadrado. E esse quatro aqui é referente às cores das letras. Três vezes três, nove. Nove vezes quatro. Resposta, trinta e seis. Bom, finalizamos a autocorreção dessa página 24. Vamos agora seguir para a autocorreção da página 25, devido que eu passei no dia 31 de março. Se você não fez esse devido, dá um pause no vídeo, responde essa atividade, e assim que você terminar, você retorna e faz a autocorreção. Vamos lá, página 25 do móvel. Em uma caixa, há bolinhas com os números 1, 2, 5 e 8. Yuri vai retirar duas bolinhas dessa caixa sucessivamente. Complete a árvore de possibilidades para descobrir de quantas maneiras os números das bolinhas podem aparecer. Então, aqui eu tenho todas as árvores das possibilidades. Ele pode ter tirado 1 na primeira bolinha e 2 na segunda, 1 na primeira bolinha e 5 na segunda, ou 1 na primeira bolinha e 8 na segunda. Ou ele pode ter tirado 2 na primeira bolinha e 1 na segunda, 2 na primeira bolinha e 5 na segunda, 2 na primeira bolinha e 8 na segunda. E assim sucessivamente. Corrijam aqui para ver se vocês acertaram. 5 na primeira e 1 na segunda, 5 na primeira e 2 na segunda, 5 na primeira e 8 na segunda bolinha. Ou, o final, 8 na primeira bolinha e 1 na segunda, 8 e 2, 8 e 5. Tá bom? Acertaram tudo? Muito bem! Tem uma pergunta aqui embaixo. De quantas maneiras os números formados com algarismos das bolinhas representam números ímpares? Escrevam os números encontrados. Então, vamos contar quais são os números ímpares se eu juntar os algarismos. Se eu juntar 1 com 2, formo 12, não é ímpar, não conto ele. Mas se eu juntar 1 com 5, formo 15. O 15 é o número ímpar, porque termina em 5. Então, 15. 18, não. 21, sim. Então, coloca 21 lá na resposta. 20 e 5, sim também. 25 é ímpar. O 2 com 8, formo 28, não. 28, não. O 51, sim, porque o 51 é ímpar. O 5 e o 2 formam 52, não. 5 e 8 forma 58, também não é ímpar. 8 com 1 forma 81. Então, 81 a gente coloca lá na resposta. 81. 82, não. E 85 é ímpar. Então, colocamos lá na resposta. Então, nossa resposta vai ficar assim. São 6 maneiras. Vai ficar o 15, o 21, o 25, o 51, o 81 e o 85. São essas 6 maneiras, né, que dá resultados ímpares. finalizamos a página 25. Nós temos ainda um tempinho. Vamos até a página 26. Vamos corrigir logo a página 26, né? Na página 26, ele diz assim. Observe as diferentes fantasias que Murilo pode vestir para uma festa. Então, aí ele tem as diferentes fantasias. Letra A. Quantas perucas diferentes Murilo pode escolher? Ó, ele tem a peruca verde, ele tem peruca azul e ele tem peruca vermelha. Então, ele tem 3 maneiras diferentes de escolher peruca. Olha lá a resposta. 3 perucas. Verde, azul e vermelho. Letra B. Quantas roupas diferentes ele pode escolher? Olha, as roupas dele. Essa roupa aqui, né, de pirata ou essa roupa aqui de super-homem, de super-herói. Então, ele pode escolher ou roupa de pirata ou roupa de super-herói. Então, quantas roupas diferentes ele pode escolher? Duas roupas diferentes. Duas roupas, olha lá. A resposta de pirata e de super-herói. Na letra C, diz assim, ó. Represente o total de opções que Murilo pode escolher por meio de uma multiplicação. Então, a gente já aprendeu como é que faz essa multiplicação. Então, ele pode escolher 3 perucas, 3 e 2 roupas. Duas roupas diferentes. 2. 3 vezes 2 vai dar 6 maneiras diferentes. Olha lá. 3 vezes 2 igual a 6. Ele pode escolher entre 6 opções. Quarta questão. Flávia foi a uma sorveteria e viu no cardápio que pode escolher entre os sabores de sorvete indicados a seguir. Entre casquinha e copo, um sabor de sorvete e um sabor de cobertura. Flávia tem 80 opções de escolha. Quantas coberturas diferentes essa sorveteria oferece? Então, quantas coberturas? Vamos tentar descobrir. Olha. Ela, você pode escolher entre casquinha e copo. Então, nós temos o 2 lá na nossa multiplicação. vezes um sabor de sorvete. Quantos sabores de sorvete eu tenho aqui? Um pistache, dois morangos, três abacaxi, quatro chocolates, cinco uvas. Cinco sabores de sorvete. Então, 2, se é casquinha ou copo, vezes 5, dependendo do sabor do sorvete, vezes quantas coberturas eu posso ter? Ah, essa é a pergunta, né? Eu não sei. Bota uma interrogaçãozinha aí, porque eu não sei. O resultado vai dar 80 opções de escolha. Então, armando a nossa continha, vai ficar assim, ó. 5, referente a 5 sabores de sorvete, vezes 2, referente a se é casquinha ou copo, vezes o número de coberturas diferentes, que eu não sei ainda, eu quero descobrir. Foi isso que a questão me perguntou. É igual a 80 opções. Então, nós temos que descobrir. 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes quanto que dá 80, gente? 10 vezes quanto que dá 80? Quem respondeu 8, está certo. 10 vezes 8 dá 80. Então, essa sorveteria oferece 8 opções diferentes de cobertura. Então, olha essa observação aqui, ó. Ao multiplicarmos as opções de servir copinho ou casquinha, 2, pelo número de opções de sabor, 5, e depois pelo número de opções de cobertura, interrogação, obtemos as 80 opções de escolha. Então, quantas coberturas? Esse valor da interrogação aqui em cima é igual a 8. Ou seja, eu tenho 8 coberturas diferentes oferecidas nessa sorveteria. Tá bom? Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês dão pausa no vídeo, retornam, né? Vocês têm como fazer, tem todo esse artifício no YouTube. Retornam o vídeo para tentar entender novamente. Tá bom? Vamos corrigir a última página desse vídeo, que é a página 27. Vamos corrigir logo a página 27. André lançou uma moeda 3 vezes, né? Ele lançou uma moeda 3 vezes. E no lançamento da moeda, a gente pode encontrar ou cara ou coroa, né? Então, vamos preencher o diagrama com os possíveis resultados obtidos em cada um desses lançamentos. Então, no primeiro lançamento, ele pode ter obtido ou cara. Se ele obteve cara no primeiro lançamento, ele pode obter ou cara ou coroa no segundo lançamento. Mas, se no primeiro lançamento foi cara, no segundo foi cara, no terceiro pode ser o quê? Cara ou coroa. Se no primeiro lançamento foi cara, no segundo lançamento foi coroa, no terceiro vai ficar ou cara ou coroa. É assim que a gente faz o diagrama, né? De possibilidades. O primeiro lançamento poderia ter sido também coroa. Mas, se o primeiro lançamento foi coroa, o segundo lançamento pode cair o quê? Ou cara ou coroa. Mas, se o primeiro lançamento foi coroa, o segundo foi cara, o terceiro pode cair o quê? Ou cara ou coroa. O primeiro foi coroa, o segundo foi coroa, o terceiro pode ser cara ou coroa. Então, essas são todas as possibilidades de eu lançar uma moeda 3 vezes. Posso obter cara, cara, cara. Cara, cara, coroa. Cara, coroa, cara. Cara, coroa, coroa. Então, são várias possibilidades. Tá bom? Vê aí quem completou certinho pra colocar o C de C. Vamos responder e corrigir que a gente não chegou nem em 15 minutos ainda de vídeo. Vamos corrigir logo a página 28. Quantas sequências possíveis de cara, que ele está denotando pela sigla K, pela letra K, e coroa pela letra C, André pode obter? Então, é só contar quantas são e quais são elas. Então, é só a gente voltar aqui. A primeira é cara, a primeira é cara, 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 coroa, a terceira cara, coroa, a quarta cara, coroa, a quinta coroa, cara, cara. A sexta, coroa, cara, coroa A sétima, coroa, coroa, cara E a oitava, coroa, coroa, coroa Então, representando isso com C e com K Vai ficar assim, ó Oito sequências, né? Cara, KKK, que é cara, cara, cara Cara, cara, coroa Cara, coroa, cara Cara, coroa, coroa Coroa, cara, cara Coroa, cara, coroa Coroa, coroa, cara E coroa, coroa É muita cara e coroa, né, gente? Meu Deus do céu, quase me embolo tudo Mas vamos continuar Acertaram aí? Espera, essa questão foi tranquila Essa questão foi facinha Próxima Represente a quantidade de sequências por meio de uma multiplicação Essa multiplicação eu faço como? Dois No primeiro lançamento eu posso obter quantos resultados? Dois Porque ou é cara ou é coroa No segundo lançamento, dois também Dois resultados Ou cara ou coroa E no terceiro lançamento, dois também Ou cara ou coroa Então a resposta fica dois Vezes dois Vezes dois Que vai dar oito Em quantas dessas sequências saíram a mesma face da moeda nos três lançamentos? Aí eu poderia voltar lá em cima e ver Mas essa daí eu consigo responder Só vai sair a mesma face nos três lançamentos Se cair cara, cara, cara Ou se cair coroa, coroa, coroa Então só são duas sequências que caem a mesma face no lançamento das três moedas Então aqui ó Em duas apenas Se todas forem cara Ou seja, KKK Ou se todas forem coroa Ou seja, CCC Tá bom? Questão seis Caio tem cinco ternos Oito camisas E três pares de sapatos De quantas formas diferentes ele poderá escolher um terno Uma camisa E um sapato para vestir? Ora É aquela questão da multiplicação Ele tem que escolher terno Então tem cinco possibilidades Ele tem que escolher camisa Então tem oito possibilidades E ele tem que escolher sapato Que tem três possibilidades A resposta vai ficar cinco vezes oito vezes três Que dá cento e vinte Então Caio poderá escolher de cento e vinte formas diferentes Última questão Recorte os cartões da aba e organize-os sobre a sua mesa Para descobrir quantos e quais números de três ordens distintas Que são ordens distintas, são ordens diferentes Podemos formar com esses algarismos Anote cada número obtido no quadro a seguir Então nós temos os números Que são, que vocês recortaram O dois, o cinco, o oito e o nove E nós temos que formar números com três ordens Ou seja, só com a ordem das unidades Das dezenas e das centenas E todos os números possíveis São esses aqui 258, 285, 259 Lembrando que eu não posso repetir todos Nenhum número aqui, né? São todos eles distintos Tá bom? E aí letra A Quantos números você obteve? É só contar quantos números tem aqui A gente conseguiu obter 24 números Quantos desses números são pares? Só é contar quantos números terminam em zero Em zero não, né? Que eu não tenho nenhum zero Quantos números terminam em dois E quantos números terminam em oito Que são os únicos números pares Então, se você contar Você vai achar doze números pares E na letra C Quantos números vão ser ímpares? Os números ímpares são aqueles terminados Nesse caso Só aqueles que terminaram em cinco E aqueles que terminaram em nove Então, se você contar Você vai achar também doze números na letra C Gente, se ficou alguma dúvida da autocorreção Pode mandar uma pergunta pra mim lá no grupo Espero que vocês tenham acertado tudo E até o próximo vídeo